Vou falar da PVCU, é a melhor da cidade, assistências em gerais, com responsabilidade, melhor preço da cidade, não quero fazer fofoca, lá no mercado central, no centro de Itapifoca, é só que o povo foca, é aberto no dia a dia, assinidor garantia, tem que tirar o chapéu na loja, 160, eu falo da PVCU. Celulares, acessórios, tudo em um só lugar, tem Xiaomi, tem iPhone, mas você pode comprar, e eu quero informar, pra você ficar ligado, comprando celular novo, eles pegam o seu usado, melhor preço do mercado, atendendo a região, eu falo da PVCU. 18 vezes no cartão, na hora da negociação, essa tem que aplaudir, eu falo da PVCU, a melhor vou garantir, acessório e assistência, atendendo a região, meu amigo PVCU, tá na organização. Deixa eu falar da PVCU, em Itapifoca, Ceará, lá no mercado central, em frente, o Detran, e a loja 160, essa aqui eu garanto, PVCU, a melhor atendendo a região.